Lutem! Lutem! Bom, onde estávamos? Lutem! Estou em chamas. Não me envelheço escondido da minha mira. Não me envelheço escondido. Quinze abates restantes. Pressione na chapa, mon regalo. Não me envelheço escondido. Não me envelheço escondido. Não me envelheço escondido. Não me envelheço escondido. Sua equipe perdeu a liderança. Ninguém se esconde da minha mira. Ninguém se esconde da minha mira. Não me envelheço escondido. Não me envelheço escondido. Não me envelheço escondido. Não me envelheço escondido. Eu o ovo. Eu tento. Um abate restante. Partida com a armida. Vitória. Jogada da partida. Convite-se. Obrigado.